Vamos embarcar agora no ônibus mais querido e animado do planeta? Claro, é ele, o ônibus... ...do Alerta! É o ônibus do Alerta, ônibus do Alerta, minha gente, vamos nessa, é o ônibus do Alerta! Vamos ver então quem mandou foto pra entrar no ônibus do Alerta. Atenção, homem do tênis vermelho, vamos abrir a porta, por favor, do ônibus do Alerta. Tá aberta a porta, vamos ver quem mandou foto pra sair aqui nesse ônibus do Alerta. Deixa eu ver quem mandou a foto hoje aqui, foi a Cristina, quase que a gente não lhe via, Cristina. Ficou escuro, não foi, Cristina? Beijo pra você, Cristina, bem-vindo a essa viagem gostosa e animada. O Caleb e a Francilene, essa dupla bonitona, vai viajar comigo também no ônibus do Alerta. Quem mais? A Josefa lá no bairro do Prado, bem-vindo, ônibus do Alerta. Essa viagem animada, a Michelle e Miriam, é isso? Michelle e Miriam, em Cruz das Almas, essa princesinha vai também nessa viagem animada. O Vitor também vai comigo no ônibus do Alerta, bem-vindo, Vitor. Quem mais tá comigo? A Neide, ele já sentiu a neide do batom vermelho, vai também no ônibus do Alerta. É a última, Neide, muito bem. Então, atenção, homem do tênis vermelho, vamos fechar a porta do ônibus do Alerta. Isso, fecha aí o homem do tênis vermelho. Pim, fechou, fechou, fechou a porta. Agora, ó, a música da volta, quem escolhe... Aliás, me voltam isso, eu já quero ir embora, o que é isso? A música da Ida, tá bom? Que é aquela amiga do Robinho lá do Pilar, que ela diz que fala sempre o nome dela, a dona Ida, né? Mas é a música da Ida, vai pra dona Alfreda lá do Santos Dumont. Ela escolheu Adocica, de Beto Barbosa. Solta o somal! Adocica, meu amor, adocica. Adocica, meu amor, a minha filha. Adocica, meu amor, adocica. Adocica, meu amor, a minha filha. Alerta que tá ficando, ficando muito legal. Nosso namoro é veneno, venenos do bem e do mal. Alerta que tá ficando, ficando muito legal. Se deixar a amiga, eu rimo. Agora vou... Não pode não, né? Alerta, Alerta. Eita, Alerta, eu tô doido, eu falo o nome dela. Agora fiquei aqui escondido, eu me achou. Agora vim pra cá. Correndo aqui agora, porque agora foi adocica. Pronto. Ai, foi demais, Alerta. Sim! Essa risada é da Alertina, né? Essa aqui foi gravada, não foi? Da Alertina? É, é da Alertina. Ela ria assim no ônibus, quando ela ria. É. Hã? Uma boca cheia de bolo. Ó, do centro... Do centro pra rotatório aqui, hein? Hã? Agora, ô, ô. Entra no boi. Ah, Alerta, recebi. Recebi informações. A Alerta pegava aqueles... Aquele negócio de boi de carnaval. A Alerta tá no banheiro, né? Chega, chega já. Ó, saiu daqui da rua do comércio até a rotatória da PRF. 34 minutos, 22 quilômetros de velocidade de trânsito médio. Da rotatória da PRF pra UFAL. Tá aqui, cadê? 12 minutos, 12 quilômetros de velocidade de trânsito médio. Somado os dois corredores, do centro pra UFAL. 46 minutos pra chegar no seu destino, a nossa querida Alerta. Alerta, música da volta. Alerta, botava aquele negócio de boi, né? E ia dançando escondida pra pegar as coisas que vinha no mercado, né? Música da volta. Quem escolheu foi Cristina, do francês. Fantasias de José Augusto. Ei! Tô achando que isso é alguma coisa, hein? E hoje é dia de TBT, hein? Engana me esconde a verdade. Tudo bom? Vai aí, ó. Sonhar é melhor que sofrer. Sonhar é melhor que sofrer. Mente pra mim, me ajuda a viver. Eita, que recado, Alertina! Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Isso tudo é fantasia. Que eu te tenho todo dia. Eita, que eu não te perdi. A Alertina vinha no finalzinho do domingo, 5 e meia da tarde, cheia de areia, né? Boca vermelha, que chupava aquele estral ali, não era? Que delícia. Cheio de caranguejo, né? Dentro do palco. É, que delícia. Quero ter você aqui. Música da volta.